Até que surgiu Xuxa, loira, linda, sexy, a apresentadora subverteu a concepção ingênua dos programas infantis, fazendo fama e futura dos dois anos de carreira. Nesse fim de semana, a rainha veio a São Paulo para lançar seu novo disco. Cercada por chiburanças, a majestade justificou porque não podia falar. Pode falar? Acho que não, já está na hora. O sucesso de Xuxa hoje é internacional, tanto que recentemente foi lançado nos Estados Unidos, um livro intitulado Xuxa, o mega marketing do sexo, da raça e da modernidade. Nele, a autora, que é uma professora de literatura na Universidade da Flórida, diz que a Xuxa passa uma imagem ambígua entre a maternidade e o erotismo de um símbolo sexual. Você veio ver a Xuxa? Eu vim ver a Xuxa, porque ela é muito bonita e canta bem. Porque ela é bonita. Quando eu tinha sete, eu gostava das músicas dela. Depois, a partir dos dez anos, você começou a ver a Xuxa como outro sentido. Ela achava ela era bonita, né? Ela com aquele sortinho dela. Talvez do jeito dela. Tem alguma coisa especial, não sei. Ela demonstrou amor na criança. Mas quando ela entra no palco, sem crônio, todos os rancos críticos parecem desaparecer diante da plateia de ex-baixinhos. Ainda fascinados, eles prestam homenagem para a sua ex-babá eletrônica. A Tenta puxa a posse nesse público adolescente. Porque mais do que rainha de baixinhos, ela é uma moderna rainha mida. Tudo que toca vira marketing, dinheiro e muito, muito sucesso entre pequeno e grande. A Tenta puxa a posse nesse público adolescente.